Oi amigos, recebi essa pergunta aqui no canal sobre o retalho como tratamento de fissura anal. A pessoa falou que não acha muita informação, que se fala muito pouco sobre isso. Vamos ver se o retalho é uma opção no tratamento e por que se fala pouco dele no tratamento da fissura anal. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. Gente, curte o vídeo também, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá, né? A fissura anal, pra quem não sabe, é uma ferida na região do ânus. Normalmente essa ferida vai acontecer quando tem a passagem de fezes duras que machucam a passagem do ânus. E aí se forma uma ferida, uma ferida comum que a maioria das pessoas já teve em algum momento da vida. Só que algumas pessoas, com o tempo, aquela região vai ferindo novamente com a passagem das fezes e aquele machucado passa a não cicatrizar bem mais e começa a desenvolver algumas alterações locais ali. O tecido vai ficando mais endurecido, se forma uma prega de pele ali, pode formar também uma papila na parte interna do ânus. E também vai se desenvolver aquela hipertonia, que é quando o músculo do ânus vai ficando tenso, vai ficando travado por causa da própria irritação causada pela fissura. Então isso aí seria a fissura crônica. A fissura crônica, ela muitas vezes vai ter indicação de operar. Normalmente a gente vai tentar a melhora dos hábitos de vida, para o intestino funcionar bem, parar de ferir aquela região, fazer atividade física, também ajuda na cicatrização, o uso de algumas pomadas e também pode ser usado até o botox. Mas realmente em alguns casos a gente vai progredir para a cirurgia. A cirurgia, em geral, o que a gente faz? A gente faz a fissurectomia, que é a retirada da fissura, e pode fazer ou não a esfincterotomia, que é um pequeno corte na musculatura. Esse seria, então, o tratamento padrão para a fissura anal crônica. É feita a fissurectomia e um pequeno corte na musculatura para relaxar aquele músculo e cicatrizar bem. Só que isso não vai resolver para todos os casos. A taxa de cicatrização com essa cirurgia é quase de 100%, mas algumas pessoas vão recorrer com fissura anal. E aí o tratamento pode precisar de uma nova cirurgia. Além disso, existem pacientes que têm fissura crônica e que não têm aquela hipertonia. Nesses casos, não faz sentido a gente fazer aquele pequeno corte no músculo, porque a gente vai estar fazendo um pequeno corte para relaxar um músculo que não está tenso, não está muito contraído. Então, nessas duas situações, o tratamento com a esfincterotomia não vai ser um tratamento indicado. A gente pode fazer a fissurectomia, que é a retirada da fissura, mas, normalmente, nesse caso, a gente vai fazer um retalho. A fissura anal crônica tem como característica uma baixa oxigenação dos tecidos. Isso porque é um tecido já doente, um tecido cicatricial fibroso, com baixa circulação de sangue. Isso dificulta a cicatrização. Então, muitas vezes, se a gente fizer só a fissurectomia, a retirada da fissura, pode ser que cicatrize, mas pode ser que não cicatrize bem e volte a ter uma fissura. E é nessa situação que a gente vai fazer o retalho. E o que é o retalho? O retalho é o seguinte, imagina que a gente tem uma ferida em alguma região do corpo e a gente precisa de um tecido mais bem vascularizado, que tem uma circulação de sangue, uma oxigenação melhor do que aquele local ali. A gente vai levar um tecido bem oxigenado, com uma circulação de sangue boa, para que aquela região cicatrize de vez. Então, a gente vai tirar a fissura e a gente vai fazer uma incisão lateral, aquilo ali, para levar um tecido ali. Os tecidos no corpo humano, eles têm uma certa elasticidade. Então, uma vez que a gente solta o tecido, a gente vai conseguir avançar ali. Por isso que chama avanço de retalho. É muito importante a gente entender que a gente não vai soltar totalmente o tecido. Não é que a gente tira uma pele de outro local e leva para lá, não. Isso aí seria um enxerto. Na verdade, o que a gente está fazendo é um retalho. O retalho, a gente, então, vai soltar lateralmente o tecido. Existem vários tipos. A gente tem retalho que a gente vai rodar, tem retalho que a gente vai avançar. Mas aí, a gente vai levar um tecido para cobrir aquela ferida ali. E aí, a gente vai fazer a fixação daquele retalho com pontos na região, para que ocorra essa cicatrização. É uma cirurgia perfeita? Não. Como toda cirurgia, existe uma chance de não cicatrizar bem. Pode até se formar uma nova fissura. Mas a gente está levando um tecido que tem uma circulação melhor, para que aquilo ali cicatrize de vez. Então, como eu falei, o retalho não é indicado em todos os casos. Não é a conduta padrão no tratamento das fissuras. Mas existem fissuras que realmente a gente não vai poder tratar daquela forma convencional, com a fissuretomia e a esfinterotomia. Espero que o vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido essa dúvida. Realmente, é difícil de encontrar, porque não é uma cirurgia comum. Se você gostou, lembra de curtir. Gente, acessa o meu site. Lá vocês vão achar muito mais conteúdo. Tem um blog lá que eu tenho postado toda semana conteúdos relacionados à saúde intestinal, inclusive conteúdos relacionados à fissura anal. Muito obrigado por assistir. Vejo vocês logo, logo.